A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é a utilização dos quadros. Eles que deixam o seu ambiente muito mais charmoso, trazem uma mensagem, têm significados diferentes. Você pode utilizá-los sozinhos, em duplas, em trios, modelos diferentes, formatos diferentes, desenhos diferentes, composições diferentes. Enfim, hoje vou mostrar para vocês vários modelos e várias opções que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Para quem curte um estilo neoclássico, mais delicado, esse modelo aqui usa bastante, gente, não só ele sozinho, né? Pelo fato de ele não ser tão grande, a gente coloca três ou quatro modelos juntos. Já um estilo neoclássico, com detalhe em espelho. Esses daqui logo ao lado, para quem gosta de uma geometria, olha que lindos. Eles também são utilizados dois juntos, ou um em cima e embaixo, ou um do lado do outro. Moldura preta, numa geometria bem bacana. Então, esse já é outro estilo. Aqui, eu já tenho esse daqui, que é um coqueiro, com o paspatur marmorizado. Vai ficar escondido aqui, mas olha, o paspatur, que é essa moldura aqui em volta da imagem, no marmorizado, e tem uma figura de um coqueiro. Gente, isso daqui é impressão no vidro. Não é impresso e a gente coloca o vidro na frente, não. A impressão é no vidro mesmo, o que vai impedir de dar um reflexo na hora que você colocar no seu ambiente. Tá, vamos para os modelos maiores. Às vezes, o seu pé direito é alto, um pé direito duplo, pé de quadros maiores. Igual esses daqui, ó, que estão atrás de mim. Ele já tem 1,60m. E esse composê tem se usado muito hoje em dia. Não só uma peça. Duas peças juntas, da mesma linguagem, vocês podem ver que é geometria. É a mesma linguagem, porém, o grafismo é diferente, né? A diagramação, a ordem das imagens são diferentes. Em tons de cinza e vinho. Agora, quando a gente pensa na natureza dentro de casa, olha essa dica. Olha essa dupla, gente. Esse composê de quadros, também a impressão é no vidro mesmo. É uma fotografia de uma árvore vista de baixo para cima. Em tons de verde mais claro, verde mais escuro, o tronco e os galhos, eles ficam muito evidentes. A moldura de alumínio bem fininha para destacar a imagem mesmo. Vocês vão notar que ele está até apoiado no chão. Dá para vocês utilizarem tanto apoiado no chão quanto presos na parede mesmo. São quadros altos, eles têm 2 metros de altura. Gente, com certeza vai deixar qualquer ambiente muito mais charmoso, mais elegante, mais vivo, né? Vocês podem colocar em cima do balcão de uma sala de jantar, num corredor, num hall de entrada. Enfim, até em espaços corporativos, em espaços comerciais, traz mais vida para o ambiente. Ele vai muito bem para quem tem pé direito alto, para ficar proporcional à altura. Ou então, às vezes, nem precisa ter um pé direito tão alto assim, não. Vai ser um objeto de destaque, né? Vai chamar atenção e vai falar por si só, com certeza. Pessoal, esses são apenas alguns modelos, dentre tantos outros, que a gente tem aqui na loja. Manda foto do seu ambiente, faz um vídeo do seu ambiente no WhatsApp da loja, para a gente te auxiliar a escolher o melhor quadro, o melhor tamanho, o melhor modelo, a melhor imagem. Porque a gravura, ela tem que ter um significado para você. Ela tem que contar uma história, né? Tem que fazer sentido e tem que ficar harmônico no seu ambiente. Então, conte conosco para a gente te auxiliar da melhor maneira possível. Estamos disponíveis pelo WhatsApp ou por ligação no número 16 992075219, também no Instagram, no Facebook ou então no WhatsApp dos nossos vendedores. Com certeza, te ajudaremos e te auxiliaremos com o maior prazer.